Porra, eu não quero que brinca de elárdico na coisa da porra da cozinha, porra! Tu vai quebrar o fogão? Saca, eu comprei para a Celência 78 vezes! Olha aqui, ô, Pabrio. Olha aqui, tu fica aí sentado o tempo inteiro, hein? Saco cheio. É assim que tu quer crescer? Ué, a chubaquira tá em fase de crescimento, fica o dia todo no berço e ninguém fala nada. Olha, Pabrio, tu não me responde não, hein? Que eu saí de casa, tu estava com essa bunda sentada no sofá. Eu estou voltando pra casa, você está com essa bunda no mesmo lugar. Se isso incomoda a senhora, não tem problema, eu troco de lugar no sofá, pronto. Eu vou trocar de lugar o meu chinelo do meu pé pra tua bunda. Não, não, não! É que eu estou treinando pra ser estátua viva, é isso? Tu vai querer meter esse Miguel pra mim? Esse Miguel? É. É Miguel. Tá. Miguel Falabella. Olha aqui, eu já fui estátua viva, tá bom? Duvido. Dezembro de 87. Eu estava na Avenida Paulista. Ué, tu morou em São Paulo? E Catanduva. Não, sério, eu trabalhei com arte. Arte? Arte? Sim, eu fiz uma escola de coisa pra pintar. Aí o professor veio e falou assim, ah, não sei o quê. Eu falei, ah, eu pego no pincel e pinto. Caraca, eu cheguei na hora do pinto, brother. Tanta hora vai chegar? Não, estou falando pinto do pintar, o ato do pintar. Olha aqui. E aí eu pegava o coisa, ele falava pra pegar. Aí eu pintei assim com tudo. E aí? Me lambuzei. Maneiro aí, brother, maneiro. Estou falando na tinta. Era tinta guache, ó. Toma banho que sai, ó. Ainda bem que eu não sou da área da arte, brother. É. Até muito não me puxou. Porque eu sempre pintei e bordei. Agora tu vai trabalhar. Vai. Não faz nada, né, brother? É um faznadinho. Tu também não faz porra. Eu trabalho todo dia e ainda dou conta de uma mulher muito gostosa, brother. Não, quem dá conta é ela. Porque é conta de luz, gás, telefone. Porque aquela mulher come que nem uma vaca com aquela rabinência. Rabinência não é invejável. Vou pegar meu telefone. O que é? Olha aqui, pra te mostrar que eu estou acompanhando os pontos de venda que o Pablo tá trabalhando com os pontos de venda de pedismo. Tá aqui, ó. Eu acompanho aqui, ó. Eu posso ver lá. Aqui, ó. Rocha Miranda. Tudo uniformizado. É bom lembrar isso. Tudo uniformizado. Olha lá. Isso. Porque eu estou fazendo um franchise do Coisa de Pedismo, então eu vejo aqui, ó. Câmeras escondidas, amorzinho. Tá achando que é só no Domingão do Faustão? Que rica. Aqui, ó. Uniformizados. Uniformes maravilhosos. Que eu customizei. É que os rapazes estão aqui só com um vingo no mamilo. E as meninas põem só o fundilho pra fora. Valeu. E tá tudo lá sob o controle. Botei o birunda pra ficar de olho lá. Tomar conta das baratas. Opa, opa. O que que é birunda? Aquele que comeu... Opa! Não lembro. Esse eu não lembro. Britney. Tava brincando, mãe. Para de brincar, agradando o teu irmão. O birunda é um novo funcionário que eu contratei. Pra quando eu não puder estar lá, ele tá lá tomando conta no meu lugar. Não quero, hein. Ô, Pabro. Eu não quero. A nossa empresa é uma empresa familiar. Eu não quero estranho. Até porque a cota de estranho a Britney já ocupa. Bom, já que eu não tô ainda assim... Essa parada mesmo. Vou cuidar do que é meu, mano. Olha aqui, ó. Ô, sua safada. Eu tô sabendo que tu tá de papo com um canário, tá? Somos sócios numa transportadora, sacou? Eu entrei pro sindicato. Ão, Ão, Ão. Chega de patrão. Eu quero investidor. Ah, é? É. Ê, Ê, Ê. Queria investir em você. Tu acha que é minha dona sem investir? Você nasceu de mim. Você é parte de mim. Ó, mãe. Oi. Eu também sou parte de tua. A minha parte estranha. O que você vê no meu cabelo? Ah, mãe. Ô, mãe! Porra! Que susto, porra! Olha aqui o Mike. Tuvo de cabelo que ele me arrancou. Essa bicha má. Para de chamar ele de bicha má. Porque ele não é uma bicha boa, porque ele dá pra todo mundo. Ah, eu... Eu também sou boa, mas não consigo dar pra ninguém. Senta aí. Senta aí que eu vou te falar uma parada. Senta aí. A minha vontade... É de pegar teu couro cabeludo, arrancar, tirar o scalp igual índio, com o dente, e botar aqui. Nossa! Não machucou não? Queima o porra, não! Bota gelo, senão vai roxear. Falar contigo, Michael. Tá. Aqui, a ideia da... Marraina é ruim não, sabia? Eu vou falar. Vem já. Fábio, vai lá pra trás. Eu? Cuidado. Fábio, vai lá pra trás. Eu só dou hora aparecendo. Vai, vai pra lá. Faltar o inferno. Ah, cuidado com o meu. Cuidado que queima! Aqui. A mamãe, tá. Ela depila muito com pinça, então ela foi tirando o volume dos pubionos. Tu não quer me emprestar, não? Que eu queria fazer um... Às vezes eu quero fazer um espenteado, queria fazer uma trança na go. Tá vendo? Aqui, irmã. Eu queria fazer uma na go. Mas você acredita que a Britney, Britney Spears, consumiu todo o meu shampoo B12 com avelã e babosa? Mas é o quê? Um condicionador ou um comprativo tá mínimo de 12 horas? Marraina! Você não usou? Dá uma olhada só como é que ficou. Cara... Meu Deus, cara, arrancou um pedaço do couro cabeludo da Brice. Dá pra ver o... Dá pra ver nada. Dá pra ver nada. E o couro, o... Bota gelo, bota gelo, bota gelo. Bota gelo, bota gelo. A sorte... A sorte... Aqui. Aqui, vai. Espia a sorte, minha mamãe. A sorte que abrir seu rosto forte e ninguém presta atenção em nada. Só na cara. Não dá pra anotar, não dá pra anotar, não. É por isso que eu não faço mais sociedade com família. Vocês são tudo 22, mano. E... Querida, eu sou 24. Parabéns. Para de se classificar como se fosse um número. Tá certo. Você é um ser humano independente de qualquer coisa. Eu vou te falar, Maico, quem se mistura com os porcos amanhece com o rabo torcido. Menina, eu devo ter dormido com algum porco, porque eu acordei com... Não. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Vou pegar meu capacete porque eu protejo a cabeça. O que é isso? A campanha de camisinha, porra? Mas pra quê? Como é que ela vai fazer? Calhaçada! O que é? Será que vocês poderiam brigar lá fora ou discutir lá fora que tá começando o meu programa que eu gosto de assistir? Tá bom? Se a senhora puder até pegar a batatinha que tava por aí, que eu tô com uma fominha, só sai da frente, bota só esse peito pra esquerda que eu já... Ah, melhor. Obrigado. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Olha aqui o seu puto! Tu tá achando que eu sou a escravinha na casa? É! Porque você põe a tua bunda daqui pra cá, aí depois fala não, mas não tô conseguindo emagrecer que eu tô com pereóide. Eu vou pegar milho pra vocês. Ei, vou fazer pipoca! Tem pipoca! Tem pipoca! Opa! Não tem opa nenhum. A pipoca não é pra fazer coisa porque pobre não come pipoca sempre. É só ano de copa, de quatro quanto ano. Tá ouvindo o barulhinho da pipoca rindo no chão? Tô! Que isso, mãe? Que isso, mãe? Ai, que maravilhoso! Acabou o vidro, já tava assim. Acabou, pronto. Que maravilhoso! Agora eu quero ver. Amor, eu quero ver! Pra quem? Pra quem? Pra gente? É, vocês vão ficar de castigo. Você e o Michael. Que isso? Ah, e o Pabro? O Pabro não que ele tá trabalhando na empresa despedirmo lá da mamãe. Ô, mãe, você desperdiçou milho pra caramba aí? Então se comportando como galinha, é milho que vai ganhar. Olha aqui, quem se comporta como galinha aqui é ele, é o moleque. Epa! Calma aí, sua rendícula, seu estrupício. Estrupício é quem te pariu! Como é que é? Como é que é? Eu parei sem pensar, eu esqueci que tu era mãe dele. Ai, velho. Ai, que ódio, que ódio! Vai pro milho. Nossa, eu não concordo mesmo. Vai pro milho agora! Ai, como dói, como dói, como dói! Ai, gente, dói demais! Olha! Atender. Alô? Como é que é? O ponto de onde? Liz Vasconcelo? Aconteceu o quê? Na cadeira? Ai, não, o que que aconteceu? Arrastão no ponto de Liz Vasconcelo. Arrastão... Ah lá, tá vendo? Tem que ficar atento na atividade, eu canso de falar isso, pô! E você não tá fazendo nada sentado aqui? Se você não tivesse com a sua bunda sentada nessa cadeira, as coisas podiam estar diferentes, né, Pabro? Olha, sinceramente, gente, eu vou formatar minha vida. Eu tenho certeza que eu tô com vírus. Mãe... O que que é? A gente pode sair daqui? Não! Olha, Canário! Não vai contribuir aí pra minha caixinha de Natal, não? Como é que é? Ô, Pará, tu é muito cara de pau, hein? O Natal ainda tá muito longe, cara. Isso depende do ponto de vista. É, né, ô, Pará, vive com esse saco vermelho aí cheio, né? Mas eu posso colocar qualquer um aí na chaminé, tá? Ô, Pará, olha só. Vai me desculpar, mas não vai dar pra colaborar agora, não. Depois você vai se arrepender, tá? Ó, fica ligado que eu vou mandar birunda atrás de você. Quem? Birunda. Repete esse nome. Birunda... O que é? O que é? Aqui, sócio. Aham. Tudo em cima? Oi, ô. Acabei esquecendo que Graça também tá me devendo a taxa do asfalto aqui da comunidade. Vem cá. Chega aí, Canário. Aham. Chega aí, fala aí. Ó, comprei mais uma moto pra nossa frota. Ah, demorou com outra moto, meu irmão. Eu carrego tua mulher pra minha cama. Cama! E aí, qual foi, cara? Todo corno é mal-morado, hein? Cadê aquele sorriso bonito? Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah!